No Nordeste Mineiro, um homem foi golpeado e morto na porta de um bar, isso foi na cidade de Itambacuri. A vítima de 48 anos foi atingida várias vezes por um homem de 56, que segundo diz a polícia, tem várias passagens, né, registros policiais. Entre essas passagens, um assassinato inclusive, né, a violência assustou os moradores e não era pra menos, né, Fantônio? É, Nico Almeida, esse crime aconteceu no final de semana em um bar no bairro Vaz, em Itambacuri. Dois homens tiveram um desentendimento, um atrito verbal, porque segundo o suspeito, a vítima teria espalhado boatos de que ele seria pessoa envolvida, como a gente, em crimes de furto, como popularmente se diz, né, ladrão de galinhas. E, por conta desse desentendimento, dentro do bar, a vítima teria dado alguns golpes com a muleta no suspeito, e a partir daí a dona do bar falou, ó, peraí, vamos parar com essa confusão aqui, aqui dentro do estabelecimento, não. Vocês vão lá pra fora, vão lá pra fora, vão conversar lá fora, aqui dentro do estabelecimento, não. E os colocou pra fora, pra evitar como se pudesse, né, a tentativa dela de por fim aquela confusão. Baixou as portas, aí começa novamente a confusão entre os dois, o atrito verbal entre os dois, começa um barulho e, de repente, um silêncio. O que será que aconteceu? Quando ela abriu a porta, a vítima já estava morta. Ela correu até o quartel da PM, acionou, a polícia militar chegou rapidamente até o local, mas, infelizmente, não foi possível salvar a vítima do Deon Barreiros. Aí, a polícia começou os levantamentos, conseguiu até umas imagens de quem seria o suspeito e foi atrás dele. Ele foi localizado, preso em flagrante. A arma do crime não foi localizada. Mas aí perguntaram pra ele, mas por que você tirou a vida do cidadão? Ele justificou, porque ele espalhou boatos de que eu estaria envolvido em coisas que ele justificou, né, que ele não teria feito, que ele não teria envolvimento. E quando, por conta disso, houve o desentendimento e ele assumiu que realmente golpeou a vítima com a faca, que ele não apresentou. E, numa pesquisa sobre os antecedentes criminais desse cidadão, Nicomédias, a polícia descobriu que, desde o ano de 2000, que ele é envolvido em crimes dessa natureza. Crime de homicídio, não foi a primeira vez. O primeiro, ele matou uma pessoa e ficou preso, depois colocado em liberdade. Há suspeita de envolvimento em outros crimes, ele até nega alguns, inclusive crimes contra a vida, mas agora envolveu nesse. Ele foi preso em flagrante, recolhido na delegacia e colocado à disposição da justiça no presídio de Itambacuri, até que as investigações sejam concluídas. Mas, Nicomédias, o pessoal está com o estupim curto, hein? Com o estupim curto. Tudo hoje se resolve na base da pancadaria, né, Fantônio? É faca com faca, bala com bala, né? E por aí vai. Meu Deus. Deus credo. Obrigado, viu, Fantônio? Paz entre nós, né, Fantônio? Paz entre nós, Fantônio. Nós não vamos discutir nunca, né, Fantônio? É. Estamos juntos. Deus abençoe, né? Meu Deus.